Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política, não há salvação, vai tratar da questão da violência política, em particular da violência política relacionada ao processo eleitoral no Brasil. A gente tem vivido um momento muito conturbado na política brasileira, em boa medida provocado pelas ações do presidente da República. O presidente da República tem instigado o ódio contra os seus adversários políticos, a intolerância, tem feito um discurso que transforma adversários em inimigos, tem usado, e aí desde muito tempo, desde a campanha eleitoral no mínimo, um linguajar em relação aos seus adversários, que fala em, muitas vezes, eliminação física, fala que vai fuzilar a petralhada, trata realmente os adversários como aqueles que tem que ir para a ponta da praia, para usar uma outra expressão, diz que os opositores ou vão para fora do país ou vão para a cadeia, e por aí vai. Agora, mais recentemente, tem usado a ideia de que a eleição agora é uma eleição em que há uma oposição entre o bem e o mal, uma luta do bem contra o mal, na qual, evidentemente, ele se coloca como bem. E nós temos visto que os episódios de violência relacionados à eleição presidencial, em particular, têm aumentado. Nós vimos o assassinato do Marcelo Arruda, daquele militante e dirigente do PT em Foz do Iguaçu, vimos o caso, no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, de uma bomba que foi jogada por um militante bolsonarista num comício, em que o Lula também falaria, antes do comício começar, mas de Coca-Ju, produzindo uma confusão. Então, vimos também uma situação em que, em Uberlândia, um drone foi utilizado para lançar uma chuva, um spray de excrementos misturados com veneno em cima das pessoas que estavam ali aguardando. Enfim, ovos e excremento de novo jogado em cima do carro do juiz que determinou a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolvido ali com a máfia dos pastores lobistas. Ou seja, os casos de violência política têm aumentado. Mas a violência política no Brasil, relacionada às eleições, ela não se restringe a essa que a gente está vendo agora. É um fenômeno mais antigo, mais enraizado e mais disseminado. Inclusive, ocorre de maneira mais intensa em anos eleitorais. E, particularmente, no período mais próximo ali do processo eleitoral, do dia da votação, propriamente dito. E eu estou dizendo isso por quê? Porque há estudos que têm mostrado isso. Particularmente, os estudos que têm sido liderados aí pelo Felipe Borba. O Felipe, que é um dos nossos convidados de hoje, ao lado dele, o Vinícius Israel, que é um coautor dele em um desses estudos. Um artigo recente saído na revista brasileira de Ciências Sociais, a RBCS. Mas eles têm também um trabalho muito interessante, que é um boletim que mostra, periodicamente, como é que está a situação da violência política no Brasil. E, no caso desse artigo, que eu mencionei dos dois e de mais dois outros coautores, eles mostram muito claramente que, nas eleições municipais, esse é um fenômeno que ocorre de maneira muito intensa. Enfim, eu acho que, para a gente poder entender melhor esse cenário, vai ser fundamental conversar com os dois. entender como é que essa pesquisa deles nos ajuda a entender a situação de violência política no Brasil e essa violência política relacionada às eleições. Para fazer uma apresentação um pouco mais exata dos nossos dois convidados de hoje, o Felipe Borba, ele é professor do Departamento de Estudos Políticos da Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não vamos confundir com a UFRJ, que é uma outra federal sediada também na cidade do Rio de Janeiro, são duas federais na capital fluminense, ou na antiga capital do país, e ele é ali também coordenador do programa de pós-graduação, de mestrado, doutorado em Ciência Política na Unirio. E ele tem liderado esse trabalho de formação, de formulação desse boletim que trata da violência eleitoral, da violência política relacionada às eleições. É um Brasil produzido ali na Unirio, o próprio boletim. E o Vinícius Israel também é professor da Unirio, só que do Departamento de Métodos Quantitativos. Ele é matemático, é sociólogo, tem trabalhado também nessa pesquisa e é também professor do programa de pós-graduação em Ciência Política. Mas enfim, feita esta breve ou longa apresentação dos nossos dois convidados de hoje, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, primeiro, evidentemente, agradecendo a presença deles no programa, agradecendo também eles terem topado fazer essa conversa, e vou começar lançando uma pergunta para o Felipe. Felipe, por favor, fala um pouco para a gente, o que esse fenômeno que tem assustado tanta gente agora, olhando para o que ocorre no Plano Nacional, dessa violência política associada às eleições, o que esse fenômeno na realidade é no Brasil? Ele não é um fenômeno novo, ele está muito mais espalhado. Você pode falar um pouquinho do que a pesquisa que vocês têm desenvolvido mostra a respeito disso? Por favor. Oi, Cláudio. Primeiro, é um prazer ter sido convidado, poder participar do seu programa, desse bate-papo aqui, do que eu costumo sempre escutar e recomendar para as pessoas. A morte da Marielle foi um evento muito chocante no país. Você seguramente recorda, todos nós recordamos a brutalidade do que aconteceu no começo de 2018. Marielle, uma vereadora do PSOL, que tinha um perfil muito combativo. Muito próximo da morte da Marielle, houve também atentados contra a caravana do presidente Lula, no momento em que ele era pré-candidato, em 2018, antes dele ser preso e ser proibido de participar das eleições, e esses episódios de violência foram chamando a minha atenção. E eu comecei, me decidi, então, que gostaria de começar a mapear um pouco esses casos de violência no Brasil. Então, a partir de 2019, principalmente, eu fui desenvolvendo uma metodologia de monitorar esses casos de violência a partir do noticiário da imprensa. Eu vou começar falando um pouquinho da metodologia, que eu acho que é interessante. Como é que a gente coleta, então, esses dados? A partir do alerta do Google. É um mecanismo, serviço que o Google nos oferece. Nós cadastramos palavras-chave e, semanalmente, o Google manda um relatório de todas as notícias que saíram no Brasil com aquelas palavras. Então, nós temos quase 60 palavras-chave, como, por exemplo, vereador morto, vereador assassinado, vereador ameaçado, atentado, deputado federal. Enfim, é um conjunto gigantesco de palavras-chave que os nossos bolsistas de iniciação científica têm o trabalho de fazer esse monitoramento semanal para a gente desde 2019. E, também, pela relevância da pesquisa, a gente decidiu que esses dados deveriam ser publicizados assim que nós fôssemos coletando esses dados. Então, a cada três meses, nós publicamos o Boletim da Violência Política e Eleitoral. E, conceitualmente, Cláudio, violência política e violência eleitoral são duas coisas muito parecidas, mas são diferentes. A literatura trata a violência eleitoral como um subconjunto da violência política, um tipo específico de violência, que ela se caracteriza por duas questões básicas. Eu gosto de enfatizar. Um é o objetivo e o outro é o momento em que ela ocorre. Ou seja, a violência eleitoral tem como objetivo que influenciar o processo eleitoral. e ela ocorre, claro, dentro da ideia de ciclo eleitoral. Ou seja, no momento da campanha, no dia da eleição, no momento pós-eleitoral, ou seja, essa violência vai evoluindo conforme essas diferentes etapas do ciclo eleitoral. E o que a gente conseguiu mapear durante o ciclo das eleições municipais de 2020 foi muito claro. Essa violência vai aumentando conforme se aproxima o dia da eleição. Principalmente nesses três meses anteriores à data do primeiro turno. Esse é um momento crítico da violência política barra eleitoral no Brasil e em várias outras partes do mundo também. Então, nesse boletim especificamente, o que a gente monitora é a violência contra lideranças políticas. Esse é o nosso grande foco. Ou seja, nós pegamos a violência que ela ocorre contra políticos que estão no exercício do mandato, vereadores, deputados, governadores, ex-políticos, políticos que ocuparam o mandato elitivo e no momento da violência não ocupam mais, candidatos, aí é uma categoria que começa agora, porque ainda não temos oficialmente candidatos no Brasil, só depois das convenções, e ex-candidatos, principalmente esses líderes políticos que ocupam cargos na administração pública, um secretário, um ministro. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa metodologia de trabalho. Só uma pergunta, Felipe, quando vocês pegam esse pessoal que ocupa lugar na administração pública, vi até essa categoria lá no boletim, no último que vocês editaram, não são servidores de carreira, mas são aqueles que ocupam postos de confiança política, particularmente esses aí de liderança política em nível de secretaria, de ministério. Exato. Ele pode até ser um servidor, desde que ele seja nomeado para ocupar um cargo político. Perfeito. Correto? Então, é comum ver episódios de violência, por exemplo, contra secretários de obra, de obras, secretários de infraestrutura. Não é algo, de certa forma, corriqueiro na política brasileira. Então, assim, lógico que um servidor que está fazendo uma função burocrática, sem nenhuma função política, essa é uma categoria que a gente não investiu. Então, todos esses episódios que você mencionou no começo, contra o ato na Cinelândia, em Uberlândia, eu acrescentaria também o que aconteceu com o Freixo, ainda que seja um cargo, o Freixo esteja disputando um cargo estadual, mas ali você tem, de um lado, um bolsonarista, de outro, uma pessoa de esquerda. Então, ali, também a gente pode incluir dentro desse rodo o que vem acontecendo, essa temperatura que vem subindo no Brasil e, como os dados mostram, tende a aumentar, principalmente agora, a partir de agosto. Em julho, são feitas as convenções partidárias, os partidos oficializam seus candidatos e, em agosto, a campanha está na rua, os candidatos estão na rua. O Marcelo Freixo está falando daquele episódio da Tijuca, em que ele está andando com seus apoiadores ali pela rua. Vem aquele Rodrigo Amorim, que é o deputado estadual que quebrou a placa da Marielle, com uma tropa de... Enfim, parecia de milicianos, como o pessoal falou ali, de uns homens corpulentos e que exibiram armas para intimidar os outros que estavam se manifestando eleitoralmente ali. Exatamente. É sobre esse episódio mesmo que eu estou comentando e, assim, a tendência é que esses episódios comecem a proliferar, conforme a campanha avance e fique cada vez mais... O cenário fica mais indefinido ainda politicamente. Então, vamos... Esse eu acho que é o desafio que a gente vai ter nos próximos dois meses e meio, três meses, tendo um segundo turno no Brasil. Agora, a gente vê isso agora no caso da presidência, e no caso do Rio, que você mencionou do Freixo, a gente está falando de uma eleição estadual. Tem alguma diferença de padrão entre essa violência que a gente nota agora na disputa nacional e essa que a gente verifica, por exemplo, em eleições em nível local? O que você nota de diferente? Olha, Cláudio, eu noto uma diferença básica. Primeiro que o grosso da violência atinge e alcança políticos com atuação local. Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais. Essas são as principais vítimas da violência política no Brasil. E eu identifico duas grandes motivações da violência política no Brasil. Uma motivação de natureza econômica e uma violência de natureza ideológica. E, às vezes, se combinam, mas nem sempre. Essa violência de natureza econômica está muito centrada na lógica da disputa pelo poder, pelo controle da política local, pelo controle do território. Vamos pensar assim, por exemplo, Cláudio, um município que tenha 50 mil eleitores, um pouco mais, 100 mil. A prefeitura acaba sendo o principal agente econômico daquele município. Ela é quem mais emprega, ela é quem contrata serviços, é quem oferece serviços, ela é quem tem o controle do zoneamento urbano e uma série de outras questões. Ou seja, controlar esse poder local é ter um controle sobre a economia daquela localidade. Então, é isso que eu mais vejo e é o que se repete também em outros países aqui da América Latina, como, por exemplo, Colômbia e México. A literatura da Colômbia e México também vai mostrar que a violência política hoje em dia de natureza local tem muito a ver com crime organizado, milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho, disputa por terra, coisas do tipo. A violência ideológica, aí ela tem uma motivação um pouco diferente, que é essa um pouco que esses episódios de violência que você citou no começo do papo eu entendo muito mais como uma motivação ideológica do que uma motivação por controle de território. Então, aí sim, ela tem uma atuação um pouco mais estadual e nacional. Essa que eu vejo seria a grande diferença entre esses dois tipos de violência. Eu acredito que a violência local no pequeno município é basicamente uma violência por motivação econômica. Enquanto que o que tem acontecido no Brasil, aconteceu em Foz do Iguaçu, aconteceu na campanha do Lula, aqui com o Freixo, eu já entendo tendo uma motivação mais ideológica por trás. Interessante. Vinícius, uma coisa interessante que dá para notar tanto do boletim como também no artigo de vocês é a seguinte. Quando a gente olha os números gerais, vê, por exemplo, que tem muito mais homem, muito mais branco, muito mais gente de ensino superior sendo vitimado por essa violência política e também mais gente de partidos de direito. Só que é interessante que vocês mostram ali que, embora, no geral, esses aí tenham um número maior, a probabilidade de ser atingido enquadra a gente de outro perfil. por exemplo, pessoas negras têm mais chance de serem vitimadas do que pessoas negras. Você pode falar um pouco dessa, de como é que, digamos, lendo além do valor de face dos números, a gente percebe essa probabilidade? Por favor, Vinícius. Claro. Primeiro, eu queria agradecer o convite, estou tendo oportunidade de falar agora, é tão legal estar aqui batendo esse papo e dizer que, nessa pesquisa, eu tenho contribuído muito com a análise quantitativa dos dados, fazendo modelos matemáticos, modelos estatísticos, fazendo sempre esse diálogo entre a metodologia e a teoria. E é interessante olhar esses dados agora, porque o Felipe trouxe duas coisas importantes, que é a questão da proximidade para essas eleições municipais, o efeito da proximidade, são duas proximidades, a proximidade que o cara no interior tem com os candidatos, a proximidade física e a proximidade do pleito. Então, a gente está chegando, a gente tem vários casos recentemente no Brasil, que você já falou, mas a gente ainda não está chegando no pico dos casos de violência política, que é interessante, porque os dados estão dizendo que vai piorar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, porque conforme esse pleito vai chegando, se a gente já está num caso de violência política que a gente está observando nessa centralidade na mídia, os dados tendem a se repetir, as coisas devem piorar daqui para frente. E quando a gente fez... Quanto mais perto do pleito a gente fica. É isso que está causando acho que bastante perplexidade, principalmente na gente, porque a gente sabe que essa curva aumenta. E se ela já está muito alta antes desse pico, então a gente pode esperar que a violência política, se as instituições não tomarem conta disso aí, garantindo a segurança dos candidatos, do pleito, a gente pode ter uma escalada dessa violência. Mas eu acho que da sua pergunta tem duas coisas diferentes, porque uma é o número absoluto das pessoas que são vítimas dessa violência. E você tem um perfil muito característico dos candidatos, normalmente homens, brancos, então você tem uma cara com escolaridade média alta, você tem um perfil desses candidatos que são a maioria, então logicamente eles também são a maioria que são vítimas. Então por isso que a gente pensou assim, olha, a gente não pode olhar só o número desses candidatos, mas a gente tem que calcular também a probabilidade desses caras sofrerem o pior tipo de violência que é a tentativa de homicídio ou homicídio. Então a gente olhou assim, bom, então a gente já sabe que quem está disputando é quem tem mais chance de sofrer violência. Mas o que acontece nas violências mais graves? A gente olhou e resolveu fazer um modelo para o homicídio. E aí a gente tem essas inversões, o homicídio acontece mais com não brancos de baixa escolaridade nessas regiões mais interioranas. e isso é interessante, porque você vê que a violência urbana ela se reproduz também na violência eleitoral quando você vê os crimes que são mais violentos, homicídios, atentados, etc. Então essa escolha foi um achado interessante, porque você não vai falar a violência também eleitoral e violência política não está desconectada da violência urbana ou da violência brasileira. Então essas coisas normalmente têm uma conexão e a gente encontrou essa conexão também nos crimes mais violentos. Agora, tem alguns tipos de crime de violência política que eu queria perguntar para vocês como é que vocês enquadram. Estou pensando aqui num exemplo recente, eu não vou lembrar agora exatamente em que município foi isso, mas teve um município em que o diretório municipal do PT sofreu um atentado, uma tentativa de incêndio, jogaram um coquetel molotov ou botaram fogo em alguma coisa ali nesse diretório municipal. Nesse caso, a gente não está falando de um ataque a uma pessoa, a um candidato, alguém que ocupa um cargo, mas a própria sede de um partido. Isso chega a entrar na conta? Não entra? Como é que vocês estão considerando esse tipo de violência? Então, Cláudio, a literatura de violência eleitoral ela vai dizer que existem diferentes alvos dessa violência. pessoas, políticos são um tipo de alvo, eleitores são outro tipo de alvo e também instituições físicas, como sede de um partido, o Capitólio, por exemplo, foi uma invasão contra uma instituição, foi uma violência contra uma instituição. A gente monitora esses casos, mas eles e eu não teria como te passar isso agora porque eu não estou com um banco de dados aqui. mas a gente monitora também esses episódios de violência que são feitos contra instituições físicas, sede de partido, entre outras questões. Isso tudo são episódios de violência política, mas não aparecem no boletim. Como também nesse ano, também começando a monitorar esses episódios de violência contra eventos de campanha, coisas do tipo, porque também... Não tem um alvo específico em termos pessoais. Eu tenho. O Lula não sofreu um ato de violência tanto em Uberaba quanto aqui na Cinelândia, mas foi contra o evento em si. Foi o caso de uma intimidação coletiva, vamos assim dizer. É uma maneira de intimidar coletivamente. Então, a gente está monitorando isso e vamos pensar depois como pensar isso teoricamente, analiticamente, mas não faz parte do nosso estudo que você citou, nem do boletim. Mas eu queria citar um dado aqui, uma coisa aqui sobre a seleção que está me chamando muita atenção, Cláudio. Eu posso falar disso agora. Por favor. O que acontece? Eu tinha uma previsão de que a violência política, eleitoral, nesse ano, seria menor que em 2020. Eu tinha essa percepção. Ainda que estivéssemos num momento, como estamos num momento, superpolarizado. Por quê? Porque o número de candidatos nas eleições municipais é absurdamente maior. O número de competidores, o número de políticos no exercício do mandato. São 5.570 municípios no Brasil. Sei lá quanto de melhor. São mais de 500 mil foram mais de 500 mil candidatos ao vereador em 2020. Esse número não vai chegar a metade agora, se somarmos deputado federal, estadual, senador. Então, eu tinha uma impressão que se diminui o número de competidores, se diminui o número de políticos no cargo, logicamente, a violência vai diminuir. Ela vai seguir a mesma curva, vai acender conforme se aproxima a medida da eleição, mas vai ser numa intensidade menor. mas os dados do boletim mostram outra realidade. A violência nesses dois primeiros trimestres, ela está maior do que nos dois primeiros trimestres de 2020. E isso me surpreendeu de uma maneira muito grande. Eu fiquei tentando aqui pensar por que que isso está acontecendo. Boa parte disso se deve porque a violência continua sendo contra políticos de atuação local. Só que aí, o que eu estou imaginando, eu imagino duas questões. Uma é que esses cargos locais estão sendo acrescentados a violência contra políticos de atuação estadual e nacional. Então, acho que isso pode ser uma explicação. A violência nos diferentes níveis da federação estão juntas agora, o que não no municipal não. Desculpa, só aproveitar e fazer uma ilustração. O Marcelo Arruda, que foi assassinado lá em Foz do Iguaçu, ele tinha sido candidato a vice-prefeito e a vereador, e era um dirigente do diretório municipal do partido. Então, de alguma forma, é um pouco essa superposição. No nosso banco de dados, ele entra como político de atuação local. Exato. Por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê crescer muito nesse ano, e como você citou também na abertura, um discurso de intolerância e de ódio político muito grande. E, sem dúvida alguma, está contaminando essa polarização política no Brasil. Porque polarização, Cláudio, sempre existiu no Brasil. Todas as eleições são polarizadas. Dizmente, você não vai ter uma eleição polarizada. Foi assim, Lula e Collor. Depois, durante aquela polarização que eu digo, foi a polarização dentro das quatro linhas da Constituição, entre PT e PSDB, que havia uma tensão no ar, havia conflito, mas que estava dentro das quatro linhas da Constituição. Terminada a eleição, um parabenizava o outro, pronto, o Lula aceitou as derrotas do Fernando Henrique, Serra e Alckmin aceitaram as derrotas do PT, e já começa um pouco diferente ali com a Aécio. Aécio já começa a ser o ponto de inflexão dessa intolerância. na minha avaliação em 2018 e agora em 2022, que aí sim, você vê um discurso muito saliente, vamos fuzilar a petralhada, o discurso do bem contra o mal, tudo aquilo que você citou. Então, acho que são esses dois temperos nessa eleição, uma continuidade da violência local, de natureza econômica, como eu citei, misturada a uma violência nacional, ideológica, que está radicalizando, vamos assim dizer, os ânimos da população e dos políticos também. Agora, Vinícius, dá para aferir essa sobreposição? De que maneira no estudo que vocês estão fazendo? Como é que, por exemplo, esse caso, que até o Felipe falou, que ele entra na conta como político de atuação municipal, mas a gente sabe, evidentemente, que ele não foi morto pelo ser o líder municipal do PT, mas pela associação que o assassino fez à disputa nacional? Tanto que ele chegou lá gritando aqui que é Bolsonaro, que é o presidente da República. Como é que você resolve esse tipo de área cinzenta, vamos dizer assim? É interessante esse problema, porque tem uma questão que está no centro dessas preocupações metodológicas que a gente tem. porque o que a gente quer separar é o que é comum para esses pleitos eleitorais em termos de violência que acontecem por esse destrato de gênero, de classe social, de candidatos. Você tem a grande dificuldade de entender aquilo que é comum, entender aquilo que é comum nesses pleitos eleitorais e tentar compreender o que é singular de cada um de vocês. O que é singular de cada um desses pleitos, que é essas diferenças de ser municipal para federal. Você tem questões regionais, você tem questão do crime organizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, que recentemente tem apoiado candidatos e partidos. Então, esse é um desafio. Você precisa tentar preparar o que está sendo recorrente nas eleições em termos de violência a esses candidatos ou a partidos. Então, a gente está falando aqui que essa eleição é uma eleição atípica no discurso violento dos candidatos ou de um lado dos candidatos. Então, esse discurso é singular. Eu não me lembro de ter eleições onde um candidato fosse tão explicitamente violento com o outro em outras eleições. Então, isso é uma característica que tende a aumentar essa violência, não só para os candidatos, mas para toda a estrutura classidária envolvida ali naqueles grupos de esquerda e de direita. Então, isso é uma estratégia que é amoroso de captar essas diferenças, pegar o que é o sinal, o que se repete, o que é singular. E a gente está nesse desafio aí, Felipe, não é uma tarefa para a parte, não. E quando você fala, Vinícius, de um candidato com discurso tão violento, você está pensando no Bolsonaro, particularmente, ou nos mini-Bolsonaros espalhados por aí que, vamos dizer, dão eco ao discurso. E também no seu grupo. Sim. Entendi. Felipe? Antes de eu devolver, a gente até tem discursos violentos de governos dizendo que vão atacar a violência urbana de tal maneira, mas a particularidade é esse nível de violência para o adversário. Sim. Não é só como política pública de, vamos dizer, bandido bom e bandido morto, mas é adversário bom e adversário morto. Ela começa a mudar de sentido, ganha um outro direcionamento agora. Ela não está na proposta de governo que se faz ou na proposta de atuação parlamentar que se faz, mas ela está na própria maneira de fazer campanha e de se referir aos opositores. Esse é o ponto. Isso, Cláudio, o que você comentou, tem duas questões que são super interessantes. Hoje, os promotores do Paraná deram uma entrevista coletiva e esclareceram que você não pode classificar o episódio de Foz do Maçul como um crime político porque crime político só existe contra a democracia ou contra o Estado. Não sei se você viu essa entrevista coletiva que foi dada agora há pouco antes de a gente começar a gravar. Começar a gravar. Então, assim, isso é... É surreal, né? É surreal. E não existe... Pegar a lei das ineligibilidades, não existe... Pelo menos, eu desconheço, eu também não sou especialista em direito eleitoral, deveria ter algo que tornasse ineligível candidatos que propagassem discurso do ódio. assim como já estão querendo fazer com fake news, né? Sim. Algo que está começando com fake news, mas o discurso do ódio, o discurso da intolerância também não podem ser tolerados. Sim. Não existe nem um código penal ou algo que classifique matar uma pessoa como um crime político, apesar de toda a conotação política que todo mundo observou. A pessoa entra gritando, Nito, Bolsonaro, nitidamente é um crime, um crime de ódio, um crime de natureza política, mas que não pode ser classificado assim porque só se prevê que é um crime contra o Estado ou contra a democracia. Então, também, são coisas que a gente precisa avançar e contra a democracia. Sim. A gente precisa avançar com a democracia. É que não tem o tipo penal. Até a delegada falou isso e acho que a fala dos promotores deve ir na mesma direção. Que a nova lei de atentado contra o Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional, ela não prevê crimes políticos que, por exemplo, atinjam pessoas, partidos. Ela não prevê isso como crime político. O interessante, só um detalhe, é que a lei aprovada no Congresso previa. Só que o Bolsonaro vetou todos os pontos que ou poderiam caracterizar como crime de ódio, como crime político, melhor dizendo, o discurso de ódio, por exemplo, ou que poderiam caracterizar como crime político, por exemplo, atentados contra um partido político. Isso estava lá nos dispositivos aprovados no Congresso, mas foram vetados pelo Bolsonaro e até agora, pelo menos, esse veto não foi revisto. Ou seja, parece que o Bolsonaro, vamos dizer, sabia, mais ou menos, o que não seria conveniente para ele dentro dessa nova legislação. Cláudio, esse discurso da intolerância, esse discurso do ódio, tem me chamado muita atenção. Por quê? Eu vejo, nitidamente, dois discursos caminhando juntos e que podem se encontrar com o futuro próximo. Um é o discurso da intolerância ao adversário, esse discurso do ódio. O outro é o discurso da fraude eleitoral. É o discurso que tenta deslegitimar o processo eleitoral brasileiro, principalmente em relação à urna eletrônica. O que eu acredito que possa acontecer? Se Bolsonaro perde a eleição, principalmente por uma margem estreita de votos, e ele convenceu seus apoiadores de que ele perdeu a eleição porque ele foi roubado, se convencesse os eleitores e esse discurso casar com o discurso do ódio, isso podemos ter uma violência pós-eleitoral inédita no Brasil. Inédita. E eu não digo nem algo parecido com o Capitório, não. Eu espero estar completamente equivocado na minha análise e na minha previsão. Eu torço para estar equivocado. Mas o Capitório foi uma manifestação violenta pós-eleitoral, mas que foi direcionada às instituições eleitorais norte-americanas. Eu não me lembro, não me recordo de ter visto violência de republicanos contra democratas, por exemplo. Por exemplo, atacar a sede do Partido Democrata. É, ou violência de rua mesmo, de partidários se atacando ou algo do tipo depois das eleições. Foi uma violência muito mais direcionada às instituições. Aqui no Brasil, a gente corre o risco de ter uma violência direcionada às instituições. TSE, STE, esse é um discurso que existe, mas também o discurso contra os apoiadores do candidato que vier a ser eleito que se o Bolsonaro perder a eleição será para o presidente do Lula. Eu não vejo uma terceira via tendo chance de prosperar e ir para o segundo turno ou vencer a eleição no primeiro turno quanto ao presidente Bolsonaro. Então, nesse caso, qual é o meu temor? O meu temor não é que aconteça um Capitório no Brasil. O meu temor é que aconteça a Bolívia em 2019. quando a OEA veio a público dizendo que a eleição boliviana tinha sido fraudada e a violência de rua se alastrou pelo país com inúmeras mortes. Lembra disso? O Evo teve que se refugiar no México, assumiu, aí houve um golpe de Estado, não me recordo agora o nome da política que assumiu, mas foi uma violência pós-eleitoral que combinou ódio ao adversário e ódio às instituições eleitorais. O Brasil está muito mais próximo da Bolívia do que está próximo do Capitólio. do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, eu até queria agora apresentar uma segunda pesquisa que a gente faz, que a gente fez, que é sobre fraude eleitoral, confiança nas instituições e violência com candidatos, algo que a gente ainda não divulgou, aí o Vinícius apresenta aqui os principais números nessa pesquisa, só vou citar o que a gente fez, nós, depois das eleições de 2020, nós enviamos questionários para todos os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito de 2020. Fazendo perguntas sobre a confiança no processo eleitoral e sobre violência política e os números mostram isso, quer dizer, essa baixa confiança na onda eletrônica que o Dataforia mede, outros institutos medem, entre os eleitores, ela é mais alta ainda entre os candidatos. Ela é mais alta. Os candidatos confiam menos na onda eletrônica, menos no sistema eleitoral do que os eleitores brasileiros. Então, esse risco que eu estou te falando é um risco real, porque, assim, a quantidade de fake news que circula no YouTube, que circula no Twitter, isso tudo já está mapeado. Aqui a FGV, aqui no Rio de Janeiro, mapeia isso muito bem. O Wilson Mendes com o grupo de pesquisa dele na Bahia, mostrando como que se alastra nesse mundo digital, com pouca regulamentação, essa campanha de desinformação em relação ao sistema eleitoral, que como nosso presidente é o principal portagógico, como se fez agora, há pouco tempo, quando convocou os embaixadores de diversos países para minar o sistema eleitoral brasileiro. É a primeira vez que o presidente convoca o embaixador e para falar mal do próprio país. Então, acho que isso é o cenário que está mapeando a teoria que nos está guiando, que a gente usa da questão da percepção, da integridade eleitoral, algo que a Pipa Norris fala muito, e quando a percepção é de que o jogo não foi limpo, a consequência da violência é muito maior. Aliás, se me permite só complementar um ponto em relação a isso que foi dito, é interessante, acho que é muito estigante esse ponto que se levanta, que no caso do Capitólio foi um ataque mais às instituições eleitorais e o Capitólio naquele momento o Congresso como aquele que daria posse aos eleitos, acho que é esse o ponto, enquanto que no nosso caso quem dá posse aos eleitos é a justiça eleitoral. Então, o primeiro vai na direção do judiciário que não à toa, tem sido, primeiro no caso do STF, mas também no caso do TSE, o alvo predileto do bolsonarismo, desde o começo do governo Bolsonaro. Num primeiro momento, aliás, para ser mais exato, até havia também um certo direcionamento para a Câmara dos Deputados, porque era o Rodrigo Maia na época o presidente da Câmara, e aí havia uma animosidade do Rodrigo Maia com o Bolsonaro. Depois que o Lira assumiu, aí só sobrou mesmo o judiciário. Agora, existe essa ideia de que o outro lado é o mal, de que o outro lado é que vai roubar a eleição, e o faz mancomunado com o judiciário essa ideia. Os ministros do Supremo que teriam inocentado o Lula para elegê-lo, os institutos de pesquisa que falsificam dados para dar a impressão de que o Lula vai ganhar, é uma grande conspirata tudo isso que, estou falando, claro, no linguajar do Bolsonaro. Agora, estou chamando a atenção para isso por uma razão. se o questionamento for realmente um questionamento ao sistema de votação, ao processo de votação, é curioso, porque isso ganha uma característica que só tem mesmo como ser, eu diria, nacional. Porque você está questionando o próprio sistema nacional de votação. Claro, se a gente estivesse num país como os Estados Unidos, que cada estado tem o seu método de votação, tem as suas regras de como se dão os votos, até o condado, às vezes, vai ter uma característica própria. E tudo bem, você pode ter uma questão local, mas qualquer outro país do mundo, que o processo de votação segue regras nacionais, e o nosso caso, particularmente, só dá para ser nacional, é diferente de uma briga de, vamos dizer, em nível local, e que alguém, na época do voto de papel, particularmente, que alguém questionaria que houve uma fraude na apuração dos votos naquele município. Com a urna eletrônica, até isso é difícil de questionar no nível local. Agora, quando você questiona o coração do sistema, que é o que o atual governo está fazendo, você nacionaliza, e aí você nacionaliza também essa violência. Mas, Vinícius, o Felipe tinha mencionado aí que você ia mostrar uns números aí para a gente, ia falar de uns números para a gente, para a gente entender isso, por favor. Bem emendando o que você falou, para você ter uma ideia, a gente perguntou para os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador do último pleito se ele confia na justiça eleitoral. 12% falaram que não confiam, não tem nenhuma confiança na justiça eleitoral e 36% falaram que tem pouca confiança. Então, só quem falou que tem muita confiança foi 47%. Teve um grupo que não respondeu e não soube informar. Então, se você perguntar para os candidatos que responderam, só para ter esse número, nós tivemos 1.238 respostas de candidatos de prefeito e vice e 8.418 respostas de candidatos a vereador na última eleição. Então, é um número considerável de candidatos que responderam a pergunta. E, assim, é impressionante. Você pergunta assim, você confia na urna eletrônica? 22% falaram que não tem nenhuma confiança na urna eletrônica. E 29% falaram que tem pouca confiança. Então, esses caras são pessoas que se submeteram à eleição e se submeteram à urna eletrônica. Então, essa... eu acho que é um panorama um pouco desses respondentes quanto a essa... o que eles acreditam. Aí você tem perguntas do tipo, você é a favor do... a favor ou contra o voto impresso? 61% é a favor do voto impresso, o comprovante de voto impresso. Então, a gente está nesse cenário. E tem um número que eu acho interessante, porque a gente perguntou se tem fraude na eleição, se eles veem o fraude na eleição para prefeito. 67% falaram que tem algum tipo de fraude. Então, desses candidatos, a gente tem esse número, eu acho, bem grande do cara falar que tem algum tipo de fraude na eleição que ele participou. É claro que esses dados, a gente está analisando eles agora. Essa semana, eu fiquei debruçado nele, até mesmo pelo movimento das coisas no país, de violência política. Aí a gente acelerou essas análises de dados. Mas chama muita atenção essa falta de confiança nesse sistema eleitoral para esses caras que responderam. Então, Vinícius, só pegando esse gancho que você falou, imagino que você talvez ainda não tenha, por exemplo, certos cruzamentos. Eu fiquei pensando enquanto você falava, será que candidatos a vereador e a vice-prefeito e a prefeito em municípios menores, digamos, nos rincões ou como o pessoal às vezes chama nos grotões do Brasil, são mais propensos a acreditar nessas teorias da conspiração sobre o ano eletrônico e tudo mais ou será que isso também ocorre nos grandes centros? Vocês ainda não tiveram tempo de conseguir verificar isso, ou tiveram? Não, Cláudio. Ainda não. Ainda não cruzei as variadas, bem pesadinhas, são legais. É, porque eu fiquei pensando, falei, será que até os candidatos a prefeito das grandes capitais pensam assim, das grandes cidades, nas que têm segundo turno, né? Mas, enfim, vamos aguardar a pesquisa. Fica para um segundo convite aqui que a gente vem com o maior prazer, porque a gente precisa juntar dois grupos de dados. É que eu não resisti, você falou desses dados, eu falei, pô, eu fiquei pensando em hipóteses de cruzamento, possibilidades de cruzamento aqui, do que seria interessante fazer, né? E aí pensei nisso, né? Aliás, uma coisa interessante... A gente vai cruzar também a... Desculpa, a gente vai cruzar também por interesse de saber, né? O posicionamento político e ideológico do cara é frente ao que ele acredita na urna. Então, a gente tem a pergunta lá, onde você se coloca, né? De direita, de centro, de centro-esquerda? Então, a gente consegue ver se tem uma relação entre, né? Essa autodeclaração de posicionamento e a visão que ele tem, né? da urna eletrônica, da justiça eleitoral e também olhando esse posicionamento, né? A partir do estudo com a violência política. Porque esse banco de dados, ele é interessante, ele é diferente do que a gente estava comentando no início da conversa, né? Porque do início da conversa são registros da mídia. Então, no registro da mídia, normalmente, você reporta alguma violência mais grave, né? Uma ameaça, uso de arma de fogo, e nessa pesquisa é cada um desses parlamentares, desses candidatos que estão falando sobre o que que eles sofreram de violência. E aí, a ameaça, o crime de ameaça aparece muito mais e aparece muito fake news. O cara diz, aí, eu estou sofrendo muita fake news e injúria, difamação, né? Porque são crimes que talvez, né? Não tenham tanto interesse de divulgação na mídia, mas que o candidato ele está sentindo mais esse tipo de violência contra ele, né? Então, tem várias entradas aí. A gente que faz análise de dados, a gente fica numa curiosidade terrível, né? Porque a gente fica, tudo isso que você está pensando, fica na nossa cabeça de querer fazer, né? Mas a gente está nesse caminho aí. Interessante. Por que, Cláudio? O que a gente sabe? O que acontece? A gente tem um questionário, né? Que a gente encaminhou e foi um trabalho brutal porque a gente fez pelo Survey Monkey e o Survey Monkey só permite que a gente envie 10 mil questionários por mês. Ficou quase 550 mil candidatos tomando vereadores prefeitos de vereadores. Então, tivemos que enviar em números, em números, em números. 55 e meios, pelo menos. 55 e meios, pelo menos. É, e tem que enviar depois o lembrete. Sim. Mas aí, tudo bem, o computador envia sozinho por programação, né? E, às vezes, os candidatos depois entravam. Eu que fiz o envio. Por que você estava me perguntando isso? E eu recebi um monte de desaforo, né? Aí eu tinha que ir lá educadamente, desculpa, não era o nosso interesse incomodar e não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vai juntar esse questionário com outros dois bancos de dados. Um que tem um perfil socioeconômico e político, né? Qual é a filiação partidária, a idade, do sexo, ocupação, né? Isso que a gente, que o TSE informa sobre sobre os políticos e um outro banco de dados como resultado eleitoral, né? Porque também a gente tem que ter, muitas vezes, existe choro de perdedor, né? Quem perde tende a confiar menos, Então, isso é uma variável de controle fundamental que a gente vai ter que incluir. É, vocês pegaram candidatos e não necessariamente os eleitos, né? Oi, desculpa. Vocês pegaram candidatos e não necessariamente os eleitos? Porque aí, enfim, é claro que vai ter mais perdedor do que ganhador, né? Então, tem chance de ter mais choro, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também com o que a gente vai analisar depois. Aí, essa função de juntar o banco de dados, fazer essas coisas, isso é trabalho do Vinícius, do Vinícius que está se debruçando sobre isso no momento. Ô, Vinícius, passa aí os dados da violência, tem aí? Estão à mão? Então, vou falar só para... Porque tem um outro dado interessante, né? Porque os prefeitos e vices, né? Os candidatos a prefeito e vice afirmaram 44% que sofreram algum tipo de violência. E os candidatos a vereador foi menos, né? foi 32%. Então, olhando assim só esses dados, né? Aparece que a percepção... Porque também tem a questão da percepção da violência, né? Os candidatos a prefeito e vice, eles têm essa observação de que... Ou eles declaram que sofrendo mais violência do que os candidatos a vereador. E tem uma coisa interessante, né? Porque a maior... O repórter mesmo de violência é a agressão verbal. A agressão verbal 41% e a ameaça 18%. Isso no total. Então, a gente tem, né? Está um pouco viciado no outro banco de dados, analisar o outro banco de dados dos repórteres. A agressão física e tentativa de assassinato foi 3% dos relatos, né? De quem respondeu esses questionários. Então, é interessante, né? É você olhar que algum tipo de ameaça, né? 44% ou 30% está relatando que está sofrendo. E a gente perguntou também outros, né? Qual outro tipo de violência que não é a questão aí? E aí aparece muito essa questão de você ser difamado, né? E agora eles colocam isso, né? A pergunta era livre e o cara diz ah, eu sofri fake news, calúnia e difamação, calúnia. Então, também é um campo grande dessas violências que são sentidas pelos candidatos aí nesse último play. É, o que vale... Desculpa, Cláudio. Não pode falar. O que vale a pena complementar um pouco o que o Vinícius está falando é que o mundo da ameaça hoje em dia é facilitado pelas redes sociais. Sim. Então, até no próprio boletim que a gente monitora a notícia, é muito candidato que vem a público e diz que sofreu violência ah, foi ameaçado nas redes sociais. Então, tem duas questões aí. O primeiro é que a gente também não sabe se essa ameaça é crível ou não. O candidato pode estar se fazendo de vítima por alguma estratégia eleitoral, ah, estou sendo ameaçado para ganhar uma mídia ou coisa do tipo. A gente também não investiga se essa ameaça é crível ou não. Mas, sem dúvida alguma, antigamente era mais difícil ameaçar, você tinha que se aproximar do candidato, fazer uma ameaça, ou, de repente, ligar para o candidato, mandar uma carta por escrito, aí você deixa registro. Hoje em dia, você entra no Twitter do político quando uma mensagem escreve ali usando uma conta falsa, vou te matar, candidato, não sei o quê. Então, o mundo da ameaça hoje em dia também é um mundo que foi muito facilitado pela existência das redes sociais. Não, eu fiquei só pensando em uma coisa do que o Vinícius levantou, que prefeitos se declaram mais ameaçados do que candidatos a vereador, mas, muito provavelmente, por uma razão que deve ter a ver também com o porquê a imprensa dá mais importância a ameaças a candidatos ao Executivo ou a membros do Executivo do que a vereadores, porque é muito mais visível, é muito mais central o chefe do Executivo, até para fazer uma matemática tosca aqui. Enfim, neste município, só alugar para um prefeito, mas alugar para um certo número de vereadores. Então, se aquele cara ganhar a eleição, eu não ganho. Agora, para vereador, pode ser que eu ganhe mesmo que eu tenha adversários meus sendo eleitos. E aí, possivelmente, você tem um acirramento maior da disputa eleitoral para o Executivo, como para qualquer cargo majoritário, eu imagino, mas, no caso dos municípios, evidentemente, para o Executivo, depois só para o Senado ou para a governadora que a gente vai ter também essas possibilidades. Toda a literatura fala muito disso. O sistema eleitoral tem uma influência muito grande sobre a incidência da violência. O sistema majoritário normalmente tende a ser mais violento do que o sistema proporcional, justamente porque o vencedor leva tudo. Exato. Isso é presente nesses estudos de violência política comparada. Todos eles mostram que a violência aumenta muito quando o sistema eleitoral é majoritário, principalmente de primeiro turno, do que quando é o sistema proporcional, porque, bem ou mal, o candidato ainda consegue, ele está disputando contra 10, 12, 15, dependendo de São Paulo, 70. Então, não quer dizer que não tenha competição no sistema mais proporcional, é óbvio, é difícil ser eleito, é difícil ser eleito, mas, sem dúvida, quando só tem uma vaga, aí a estratégia da violência é muito mais útil, desculpa, esse útil? Sim, útil para o criminoso. Para o criminoso, do que no sistema proporcional. Claro. A cidade é muito pequena para nós dois, para usar uma frase feita de filme cafona, que é um pouco isso mesmo, não dá para ter dois prefeitos, agora dá para ter, sei lá, sete vereadores, nove vereadores, e aí tem muito mais solução. Aliás, um dado também que vocês mostram interessante na pesquisa, isso era esperado, como despenca a violência do primeiro para o segundo turno. Imagino que isso aconteça, enfim, quando vocês estão levantando dados nos municípios, porque a vasta maioria dos municípios sequer tem segundo turno, são só os que têm 200 mil eleitores para cima. Então, vamos dizer, se encerra o jogo ali, não tem mais muito porque ter, pelo menos, essa violência pré-eleitoral, porque tem a violência pós-eleitoral, que vocês mostram que em certos países, inclusive, a literatura tem mostrado isso, é até mais comum, quando justamente não se aceitam os resultados das urnas. Só que aí é interessante um dado que vocês mostram na discussão que vocês fazem no artigo, que esse questionamento pós-eleitoral, em cima da não aceitação dos resultados, mais frequentemente provém da oposição derrotada, porque o governo, vamos dizer, tem ali um, está encastelado, consegue impedir que a oposição chegue ao poder e aí, consequentemente, a oposição se revolta contra isso e parte para a violência. Sem entrar no mérito da disputa, mas algo como na Bolívia. O Evo Moraes foi reeleito, a oposição não aceita, vai para o pau. Parece que no Brasil a gente está vivendo, ironicamente, uma situação oposta. Daí o presidente ir difamar o sistema eleitoral e o processo eleitoral brasileiro perante a comunidade diplomática, porque, no fim, a gente tem um presidente, um incumbente com menos chance de se reeleger e aí ele questiona o processo eleitoral porque o candidato da oposição tem chance de ganhar. É engosado, porque é uma situação um pouco fora do padrão mais comum, essa que a gente vive e que inseta a violência no nível nacional. Mas hoje em dia já não é mais tão incomum assim, o Trump foi a mesma coisa, não é? Onde? O Trump. Ah, sim, verdade, verdade, o Trump foi a mesma. É um pouco dessa direita populista, é um pouco dessa direita populista que vem ascendendo mundialmente. Assim, um outro caso que se cita muito foi a eleição do Quênia de 2007, foi uma violência após o eleitoral brutal, morreram inúmeras pessoas, inúmeras pessoas perderam suas residências, destruição de propriedade e tudo mais. E é um pouco que eu falei aqui na nossa conversa há um tempo atrás. Eu acho que o risco que a gente tem é justamente de ter uma violência pós-eleitoral inédita no Brasil. Por isso que eu falei inédita. De aceitação do resultado, né? Em contestação do resultado do nosso presidente, que é ele que tem feito o discurso. Acho que se o Lula pede a eleição, não corremos esse risco. Mas o Bolsonaro perdendo a eleição, eu espero mais uma vez aqui, está errado de minhas previsões, mas o risco que nós temos de uma violência de rua, violência de rua estilo Bolívia, não sei se na magnitude da Bolívia, mas pelo menos alguns eventos, tumultos que possam vir a ocorrer, ela é muito grande. É um episódio histórico brasileiro que talvez não tem, claro, a gente não está falando de eleição, mas é interessante que, digamos, um dano infligido ao chefe de governo, chefe de Estado, produziu violência de rua, foi o suicídio do Getúlio. Depois que o Getúlio se mata, a população que simpatizava com ele foi para a rua, saiu quebrando, tacaram a sede da UDN, enfim, várias coisas desse tipo aconteceram. lá nesse período também teve, quando a UDN perdeu a eleição para o Juscelino e não aceitou o resultado eleitoral, porque o Juscelino teve 35% do voto. O general Lottes teve que intervir, a campanha da legalidade, aquela coisa. Então, as coisas também não são tão novas assim no Brasil, mas de 89 para cá é inédito. Desde que nós retomamos a democratização, isso seria inédito. Eu não me recordo, seja em nível local, estadual ou nacional, uma violência após eleitoral. Mas acho que o Vinícius queria falar alguma coisa, Vinícius? Vai lá, Vinícius. Está interessante esse bate-papo que a gente está fazendo, porque na última eleição, a gente acompanha as eleições, eu tenho estudado muito sobre violência, e nas últimas eleições a violência já estava no centro do debate. Tinha muitos argumentos por que o Bolsonaro chegou no poder, porque tinha a questão de uma rejeição ao PT, várias teorias que foram colocadas, mas eu acho que na última eleição para presidente, a gente não levou muito a sério a centralidade da violência no último pleito, porque a gente tem essa dicotomia de que a punição é para o outro, a morte é para o outro, o assassinato é para o outro, e esse grupo que o Bolsonaro vem é um grupo belicoso que sempre teve esse discurso de bandido morto, bandido bom, bandido morto, só que ele consegue incorporar no outro o candidato, o candidato opositor. E eu acho interessante porque na última eleição, do meu ponto de vista, pensar aquele pleito é colocar a questão da violência no centro do debate, porque para começar o símbolo do candidato era uma arma, eu acho que nunca vi o símbolo, o fator simbólico que ele está em posse na sua candidatura é a arma, é o revólver. O discurso belicoso, o discurso de combate ao crime, ou como a corrupção, ou como o crime do dia a dia, o crime urbano, a violência, estava no centro do debate do Bolsonaro, então você ouve assim, vai ter um mar de sangue, mas vai acabar a violência, os discursos aparecem. E é muito interessante, quatro anos depois, a gente está colocando a violência no centro do debate, sem nenhum pudor de falar assim, olha, a violência está aqui, ou a gente vai ter uma violência eleitoral, ou a violência na forma de um golpe que vai acontecer ou pode acontecer, ou na tentativa do golpe, mas agora a gente perdeu o medo de falar que o centro do debate está na violência e nas suas formas de violência, porque se ele está direcionando um golpe de Estado, é claro que a violência é o pern de como ele vai fazer isso e do debate do que é possível. Então, é muito interessante a gente ter esses quatro anos e lá atrás, nos congressos que a gente participa, eu estou estudando violência, estou falando assim, esse discurso de ódio, esse discurso da morte do outro, ele sempre esteve presente, mas agora eu acho que até por esses casos que aconteceram de óbitos mesmo, de mortes, de assassinatos de pessoas, isso ganha a centralidade que deve ter, não tem como escapar agora. E acho que a gente nunca teve... Essa reflexão, essa guinada da análise. Sim, a gente nunca teve também o presidente da República encampando esse discurso, porque esse discurso estava espalhado, você vê a candidata a deputado, eventualmente candidata a governador ou a prefeito fazendo esse discurso. Agora, quando o presidente da República no cargo assume esse discurso, isso ganha uma outra dimensão. Ganha. Vou te dar um exemplo, Cláudio. Eu publiquei há pouco tempo também na Insight Inteligência sobre confiança na urna eletrônica. Escrevi com outro colega, outro colega meu também, membro do Departamento de Métodos Quantitativos da Unirio, que é o Stephen Ross, sobre quem confia na urna eletrônica. Então, pegamos lá algumas variáveis e o que impactava bastante na conversa da urna eletrônica eram as pessoas confiar no presidente Bolsonaro. Ou seja, quem confiava no Bolsonaro tinha uma tendência a confiar menos na urna eletrônica. Ou seja, as palavras de um presidente importam. Aquilo que um presidente fala, a população escuta. E seus seguidores tendem a incorporar isso em seus comportamentos. É por isso que eu, mais cedo, também defendi que a gente deveria ter algo na nossa legislação eleitoral, nos capítulos da Lei das Ineligibilidades, que candidatos que fazem discursos de ódio contra seus adversários têm que se tornar inelegíveis. Têm que se tornar inelegíveis. Eles não podem continuar a contaminar a democracia da maneira como eles contaminam. Não podem. o que acontece no Brasil hoje em dia é muito grave. Eu acredito que isso até faz parte de uma estratégia eleitoral quando ele mobiliza um ódio contra o PT. Eu fiquei racionalizando sobre isso esses últimos dias. Por exemplo, é um discurso muito comum na Índia. O Partido Nacionalista hindu faz muito isso. Como os hindus são muito diversos entre eles, tem hindu de casta baixa, hindu de casta alta, ele sabe que os hindus de casta baixa podem ser mobilizados por outros partidos na questão econômica. Então, ele promove o discurso de ódio contra os muçulmanos e aí ele consegue manter o grupo hindu unido. Ele encontra um ponto de contato entre os hindus de casta baixa com os hindus de casta alta. É o ódio ao outro. É o ódio ao outro. Então, a coalizão que elegeu o Bolsonaro era uma coalizão muito diversa. Incluía as pessoas, defendiam a lei e a ordem, pessoas que defendiam uma pauta de costumes, pessoas que defendiam uma pauta liberal na economia. Porém, acho que um fio condutor de todas essas diferentes grupos era o antipetismo. Sim. Então, quando o Bolsonaro mobiliza esse discurso, ele também tem uma estratégia eleitoral de ver se ele mantém a sua coalizão unida. O problema é que isso pode sair do controle. A grande questão é que isso pode sair do controle. E eu tendo a imaginar que se vai sair do controle ele tem que perder a eleição. A questão é saber se é sair do controle mesmo, ou se é um resultado até em certa medida estimulado de maneira proposital. Será que não? Então, eu acredito que sim. E desse ponto de vista quer dizer, não é sair do controle, era isso mesmo. Ah, sim. Mas eu acho que quando eu digo sair do controle, é que se essa violência realmente se espalha e ocorrem mortes e ocorrem mortes de cidadãos, eu acho que isso é algo que para a nossa democracia brasileira vai ser uma ferida longa para se curar. Longa para se curar. Enfim. Não, mas olha só. Você ia falar mais alguma coisa? Não, não. Eu não sei se a gente pode falar agora, se a gente vai continuar nesse bate-papo, mas na pesquisa que a gente fez com os candidatos tem um dado muito interessante também. a gente perguntou para os candidatos a quem eles recorrem quando sofrem violência. Ah, isso é importante. Se é o próprio partido, se é a polícia, se é o Ministério Público. Isso, isso. A gente também perguntou para ter uma ideia se essas pessoas sofrem caladas ou se de algum modo buscam seus direitos. E o que vocês descobriram? Aqui, deixa eu ver. A maioria está aqui. Você procurou alguém para denunciar a violência que sofreu? A maioria foi no partido. Aqui, 1.025 respondentes falaram, não, eu procurei o meu partido. E depois vem a polícia, 520. E depois a Justiça Eleitoral, 302 responderam, e o Ministério Público, 208 pessoas. Então, é interessante, o repórter é o partido. então tem aqui. Talvez também porque o partido tenha mais instrumentos para atuar, um advogado, uma coisa assim, e às vezes o próprio candidato não tem esse recurso. Estou só palpitando, pensando alto aqui. Mas acho que é um palpitoso. Qual é a lógica de recorrer ao partido antes de mais nada? O partido coloca um advogado para mim. Se eu vou sozinho, vou eu ter que pagar esse advogado. E até mesmo porque a maioria desses reportes, desses relatórios, são de agressão, de ameaça. Ameaça e... Então, são coisas que agora a gente tem como provar. Você faz um print na tela do seu celular, você tem a prova de que alguém te ameaçou, de que alguém fez uma agressão verbal contra você, ou escrita. Então, hoje você tem instrumentos. O Felipe estava falando antes que você... Antes o cara te ameaçava no corredor, você ameaçava na rua. Hoje você tem que comprovar de alguma maneira, em muitos casos, que o cara fez. Vou te pegar, vou te matar, vou fazer isso. Está lá o print e você guarda isso. Então, você tem provas. E eu acho que na coisa do partido, desculpa, só mais um dado. Você tem a prova. Agora, o partido também, quando você apela para ele, você traz o grupo inteiro para você. Você não está lutando sozinho contra essa violência, contra essa ameaça, mas você está, na realidade, chamando sua turma para te proteger. para fazer uma ação conjunta contra essa violência. E eu acho que isso também é qualitativamente diferente. O que é lógico, você lutar contra a violência sozinho é muito mais custoso, muito mais arriscado. Claro. Seria interessante ver se, no caso dos que têm mandato, sobretudo os vereadores, estou pensando neles, eles não apelam também para a casa legislativa, porque aí vocês estão pegando o universo, e aí todos os candidatos. Mas talvez aqueles que tenham mandato, isso seria uma coisa interessante de olhar, se a casa legislativa também não é um espaço ao qual eles apelam. Porque, de novo, você tem uma estrutura institucional ali que não só pode trazer um grupo maior em defesa daquela pessoa que está sendo ameaçada ou sofrendo violência, e você tem a própria estrutura institucional. Você pode botar a estrutura institucional da Câmara Municipal, por exemplo, a serviço do ameaçado. uma procuradoria da Câmara, algo assim? Eu acredito que isso não apareceu. Apareceu, Vinícius? A gente deu uma opção de outros também. Acho que poucas pessoas recorrem... Ao próprio legislativo. Ao próprio legislativo. A gente não ofereceu como opção de resposta, se eu não me engano. Sim. Mas deixamos aberta uma opção para as pessoas responderem livremente. Outros, né? Isso não apareceu. Eu estou pensando só porque só os que estão no cargo, né? Provavelmente recorrem, né? Um cara que foi mandato a vereador e não se elegeu não faz esse apelo. Mas o cara que é vereador, essa pessoa pode ter interesse em fazer esse apelo, né? Eu estou pensando nos casos daqueles que pedem, por exemplo, segurança. A gente vê o deputado ameaçado que pede que a polícia legislativa lhe seja, vamos dizer, franqueada para que ele tenha algum tipo de proteção, né? Estou pensando nesses termos, né? E aí talvez vereadores possam ter um raciocínio um pouco parecido desse ponto de vista. Acho pouco provável que câmaras de municípios pequenos tenham uma polícia legislativa. Mas de qualquer jeito, certamente a câmera deve ter um procurador, vai ter alguma estrutura maior para dar guarida àquela pessoa que é ameaçada. E quem tem mandato tem mais facilidade para obter proteção, né? Exato. Exato. Então, seria um dado interessante, né? Mas tem um percentual também, Vinícius? Qual é? Das pessoas que não procuram ninguém, né? É alto, se eu não me engano. Que sofre sozinho. É a maioria. É a maioria. A maioria sofre sozinha, exatamente. É a maioria, mais que o dobro do meu partido, né? 2.976 pessoas relataram que não procurou ninguém. E às vezes também pode ter a situação do cara, vamos supor que o cara inventou, vocês levantaram uma hipótese aí de gente que inventa que sofreram uma ameaça como ferramenta, por exemplo, de autopromoção, de campanha. Se ele leva essa denúncia formalmente à delegacia de polícia e não é verdade, ele pode ser acusado de denunciação caluriosa, né? Agora, se ele simplesmente fala isso, talvez não tenha maiores consequências legais, né? E acho que todas essas contas passam, né? Pela cabeça dos políticos, né? Os realmente ameaçados e os não ameaçados, né? Levar adiante uma mentira também, não. No âmbito formal, né? É mais complicado. Você formalizou aquela mentira. Agora, se você só falou, fica um pouco assim, ah, se você não formalizar, eu não posso fazer nada. Não, tudo bem, mas também não posso fazer nada contra mim, né? Eu acho que, às vezes, essa conta pode ser uma conta interessante, né? Na cabeça de algumas figuras. Ou, assim como há os que não acreditam na urna eletrônica, pode haver os que não acreditam na polícia, que não acreditam no Ministério Público, que não acreditam que essas instituições possam efetivamente lhes dar proteção. E aí, claro, não vou apelar para a polícia se eu acho que a polícia não vai resolver o meu problema. Sim, isso até dá para ver, porque a gente tem a pergunta se a pessoa confia na justiça eleitoral, né? Se a pessoa não confia na justiça eleitoral, possivelmente ela vai ter uma baixa confiança nas instituições em geral, né? Pode ser, pode ser. Não apenas na justiça eleitoral, vai ter a confiança nas outras instituições, também tendem a ser baixas. Tendem a ser baixas. Muito bem. Gente, acho que essa conversa foi muito interessante. A gente ficou aqui quase um seminário, né? Ficou tendo aqui ideia, pensando coisas, perguntas de pesquisa, coisas que podem ser úteis daqui para frente. Eu quero agradecer muito para vocês e devolver a palavra para vocês não só eventualmente fazerem a amarração final, mas se tem algum ponto ainda que a gente deixou de abordar e que vocês acham importante, por favor, começar. Vamos pela ordem, Felipe? Pô, eu adorei esse bate-papo. Nesses bate-papos, a gente muitas vezes vai organizando as ideias, né? Sim. A gente vai falando, vai organizando as ideias, é um tema que tem me mobilizado muito nos últimos anos. Eu falei que esse artigo que nós publicamos foi o artigo que mais me deu trabalho desde a minha tese. Interessante. Porque foi um processo de coleta de dados brutal, de envolvimento brutal. Então, até justo, eu quero fazer publicamente o agradecimento dos meus bolsistas de iniciação científica, Miguel Carnevale, Pedro Bahia, Robson Nunes, que estão ali na labuta, do dia a dia, recebendo os relatórios do Google, montando a planilha, o banco de dados. Aí aparece um caso novo, o que a gente faz, a gente tem que discutir, por exemplo, e agora o que a gente faz com essas coisas do Freixo, do Lula, como é que a gente... Aí eu falei, então, vamos montar o segundo banco de dados agora, só mapeando esses eventos eleitorais. é semanal, é um esforço diário, é um esforço diário, durante as eleições, a gente faz essa coleta de dados diária para manter o mais atualizado possível o banco de dados. E o nome deles, dos seus orientadores de iniciação científica, os seus bolsistas, estão todos ali nos créditos do boletim, não é? Sim, e dois deles assinaram o artigo com a gente, porque eu acho justo que quem participa da pesquisa tem que assinar o artigo também. O Robson entrou no grupo depois desse artigo. Sem mais-valia acadêmica, não é? Sim, sem mais-valia acadêmica, exato, sem mais-valia acadêmica. Quem participa da pesquisa e o banco de dados não existiria se eu não fosse por eles, então, eles merecem todo o crédito. Vamos continuar coletando dados até o final desse ano, com certeza, aí nós vamos ter depois uma análise englobando dois ciclos eleitorais, o ciclo municipal, o ciclo estadual. Vamos pensar como se articula, como é que se articulam esses dois ciclos. E se o CNPq e a Faperd continuarem a financiar, eu continuo montando esse banco de dados aí que, pelo boletim, já tem mais de 1.200 casos de violência política, mais de 1.200 casos. e é um banco de dados que a gente é público, está lá no repositório, as pessoas podem usar. Eu tenho um certo ciúme deles, mas é um ciúme controlado. O repositório acessa pela internet, depois a gente coloca aqui o endereço para as pessoas poderem ver e poderem acessar. Está lá na revista da revista brasileira de ciências sociais, está lá. Esse banco agora, desse ciclo novo de 2021, 2020, ainda não está disponível porque a gente está trabalhando, trabalhando o banco, acrescentando as variáveis, mas depois estará. E convido aqui todo mundo que queira participar disso, desse esforço de mapear esse problema. Não existe uma democracia brasileira plena, quando os eleitores são ameaçados de manifestarem publicamente em que partido, em que candidatos eles vão votar. Os candidatos não são lidos para fazer campanha e tudo mais. Então, eu encerro a minha palavra fazendo esse agradecimento a você, aos meus lucistas e aguardando por dias melhores e que esse ciclo eleitoral, contrariando toda a nossa expectativa, seja menos violento do que o de 2020. Com certeza. Aliás, é muito preocupante mesmo que as pessoas não possam manifestar com segurança as suas preferências políticas. Esses dias, uma notícia de que, por exemplo, uma orientação que o PT estava dando para os seus militantes é de que só saíssem, vamos dizer, uniformizados em grupo, jamais sozinhos. Se fossem para o comício, não levassem a camisa do partido para vestir no local. isso mostra já uma autorrestrição que é sintoma do medo e do medo que essa violência causa. Parece brinha de torcida organizada de futebol. Exatamente isso. É uma das coisas que a gente vê na televisão e lamento. Exato. Vinícius, por favor. Eu também queria terminar agradecendo. Foi muito legal participar. agradecer ao Felipe Borba dessa parceria que a gente tem feito nessa pesquisa, as pesquisas que a gente ainda está produzindo. E, assim, tem um ponto de vista interessante que eu acho que tem um desafio metodológico muito grande nessa pesquisa. É um desafio que envolve desde a produção do questionário, de questionários, até você conseguir pegar amostras que não são representativas e usar alguma metodologia de amostragem, de bootstrap ou algum outro tipo de método que consiga a gente generalizar um pouco mais esses dados além dos respondentes. Então, você tem um desafio interessante de que método usar, de que método de amostragem usar, reamostragem, que a gente vai fazer. E o mais legal é você poder usar a metodologia num diálogo muito próximo com a teoria. Não tem metodologia sem teoria para embasar. Então, eu e o Felipe a gente conversa sempre para tentar ver o que o modelo está falando, mas o que a gente está lendo, o que são os artigos que estão discutindo. E a gente tem feito essas coisas assim em uma parceria bem legal e espero que isso dê frutos também para os outros pesquisadores que estão interessados. E é legal falar também que todo esse banco de dados do artigo está aberto, inclusive com a programação que foi feita. Se você quiser pegar o programa em R e replicar no seu computador, você vai conseguir fazer todas as análises que foram feitas no artigo e nos arquivos para frente. Então, isso é bem legal também. Então, agradecer novamente. Muito obrigado, Vinícius. Para quem não está tão familiarizado, o Vinícius falou em R. R é o programa estatístico que permite trabalhar esses dados. Claro que as pessoas que usam já o R sabem muito bem do que se trata, mas às vezes tem gente que não sabe ainda. É um programa estatístico que permite trabalhar dados e é muito usado nas ciências sociais de um modo geral. Bem, eu quero então finalizar aqui agradecendo ao Felipe, agradecendo ao Vinícius pela ótima conversa e uma conversa que faz a gente sair daqui com mais ideias a respeito do problema, pensando várias dessas questões, de um assunto, de uma gravidade imensa, de um assunto que é muito importante, sobretudo por a gente estar realmente vivendo um momento difícil da democracia brasileira no pós-redemocratização e no pós-constituição de 88, acho que nunca ela passou por um momento tão complicado, tão perigoso quanto esse que passa agora e claro que a violência política no contexto eleitoral ou fora dele é um problema seríssimo, porque afinal de contas se democracia é, dentre outras coisas, uma forma pacífica de resolução de divergências políticas, quando a violência entra aí, por definição, você está também matando o próprio processo democrático, acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar talvez mais à frente, não só na tipificação dos crimes políticos que ficou uma lacuna aí que é problemática e que esses episódios recentes que não estão sendo tipificados como crimes políticos sendo crimes contra a democracia, contra pessoas e aí contra o exercício da cidadania política, eles precisam ser melhor caracterizados e acho que inclusive contra o próprio discurso de ódio, que é outra lacuna que a gente tem aí, uma outra questão que não está sendo muito bem tratada pela legislação brasileira, a gente acredita que tem que pensar um pouco mais sobre esse ponto. Mas enfim, quero dizer tudo isso porque realmente a conversa aí com vocês dois deu muitas ideias e trouxe uma série de reflexões importantes. Mas, feita essa minha consideração final, eu quero finalizar agradecendo como eu sempre faço a quem acompanha o canal no YouTube, a quem escuta o podcast nas mais de 20 plataformas aí em que ele está disponível, a quem tem também lido o blog do Fora da Política Não Há Salvação alojado no site da Carta Capital, abrigado pelo site da Carta Capital e, claro, reforçar também o agradecimento que eu tenho feito a quem tem contribuído para o projeto, seja sendo membro do Clube dos Canais, fazendo uma assinatura simbólica no benfeitoria.com, às vezes até mandando pics ou dando aquele apoio ali, do tipo gostei no YouTube, que também é uma outra forma de apoio disponível aí para quem quiser apoiar a continuidade do projeto. Então, dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. E aí 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 Fora da polícia, Não há salvação Um canal e podcast para discutir política Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto Aplausos